No vídeo de hoje eu vou falar sobre os NFTs e como eles são práticos para quem quer fazer um certificado de autenticidade. E como o mercado de venda de arte NFT pode não passar de uma grande especulação. Primeiro de tudo, o que é NFT? Significa token não fungível em inglês. Uma coisa não fungível significa que ela é única e não pode ser substituída por outra. Por exemplo, uma nota de 10 reais é fungível, pois você pode trocar uma nota por outra e as duas têm o mesmo valor. Então, um NFT é um token que você não pode substituir por outro. Um NFT basicamente é um contrato. Nele você define todas as regras de um acordo. Uma vez feito esse contrato, chamado de token, você precisa garantir que ninguém possa fazer alterações nele. E é aí que vem a tecnologia do blockchain. O que é um blockchain? Blockchain é uma lista de registros que são conectados uns aos outros por meio de criptografia. Seria praticamente um cartório online com acesso mundial. A beleza dessa tecnologia é que cada bloco contém um resumo do bloco anterior, formando uma corrente de informações conectadas. Por isso, um bloco de informações não pode ser modificado sem que os outros blocos sejam também alterados e assim por diante. Além de um bloco estar indexado a outro bloco, essa corrente de blocos tem milhares de cópias espalhadas por computadores em todo o mundo, chamados de nodes ou nódulos. Além de já ser impossível alterar um bloco de informações em um único computador, pior ainda seria alterar todos os nodes espalhados por todo o mundo. Dentro de um blockchain podem ter vários NFTs. O blockchain é uma plataforma onde podem ser criados vários aplicativos que usam essa estrutura de segurança para funcionar. Esses aplicativos podem ir de transação financeira, seguros ou até mesmo um marketplace de arte. Já foram criados mais de 10 mil blockchains, cada um com seu nome. Alguns muito mais conhecidos e outros nem tanto. Mas para que toda essa estrutura funcione, os donos dos milhares de computadores que hospedam esse código precisam ser pagos. Então, um blockchain sempre tem uma moeda atrelada para fazer esses pagamentos. Toda vez que um usuário insere uma informação dentro de um blockchain, ele paga uma taxa chamada de GAS. Mas como se faz esse pagamento? Através de um aplicativo blockchain chamado de Carteira. Esse aplicativo guarda suas criptomoedas, que na realidade são códigos longos formados por letras e números. Existem grandes plataformas onde você pode transformar o seu dinheiro do banco em uma criptomoeda específica, usando a cotação do dia. Mas como funcionam os NFTs? Através de um aplicativo, você determina o que vai ser escrito nesse contrato. Do mesmo jeito que você faria em um cartório. Os aplicativos de arte NFT já têm pré-definidos os modelos de contrato para que você possa somente preencher as lacunas. Com ele, você insere esse contrato dentro de um blockchain, pagando uma taxa. Um minerador é o computador que vai hospedar o seu contato pela primeira vez. Ele recebe o código e repassa para todos os outros computadores. A briga entre os mineradores é de quem vai ser o primeiro a receber o código, pois ele vai receber o GAS de todos os códigos contidos em um bloco de informações. Mas quanto tempo leva para criar um bloco de informações dentro de um blockchain? No Ethereum, por exemplo, o tempo médio para criar um bloco de informações é de 12 a 14 segundos. E após esse tempo, o bloco é fechado e se forma um novo bloco para ser preenchido com uma nova informação. Ainda são poucos os tipos de blockchain que aceitam smart contracts, que são documentos onde a gente pode colocar um monte de comandos e instruções. O Ethereum é um blockchain mais conhecido e por conta disso ele cobra uma taxa maior para criar um NFT. Enquanto os menos movimentados, como o Solana, o Polygon ou o Binance Smart Chain, têm taxas menores. Agora que eu expliquei o que é um NFT, um contrato, e o que é um blockchain, um cartório mundial, vamos falar sobre arte. Tem alguns artistas pelo mundo vendendo obras em NFT e ganhando rios de dinheiro. Você deve estar se perguntando por que você não pôde aproveitar dessa onda antes. Sim, tem muitos artistas ganhando dinheiro no mundo, vendendo arte puramente digital, sem nada palpável, somente uma imagem e uma tela. Eu vou te dar um exemplo estranho aqui, mas vai fazer sentido quando eu terminar. Veja o exemplo dos estúdios de Hollywood fazendo histórias intermináveis sobre super-heróis e a gente pagando para ver cada uma delas. A pergunta é, será que a gente pagaria para ver esses filmes se eles estivessem disponíveis gratuitamente na nossa TV? Provavelmente não. E é por isso que eles tomam tanto cuidado com as cópias clandestinas. Esse cuidado vai até o momento que os filmes saem de cartaz nos cinemas e vão para o streaming. Aí fica praticamente impossível não se copiar. A arte NFT nesses marketplaces é copiável e qualquer pessoa pode ter acesso a um arquivo que foi vendido por milhões. Então por que pagar por eles se eles estão disponíveis gratuitamente? Esse mercado de compra e venda é totalmente especulativo e existem duas explicações para isso. Primeiro, a pessoa que compra uma obra de arte NFT faz isso com a esperança de vender por um preço maior. E isso é especulação e tem muita gente se dando mal. A mídia só relata os casos de sucesso fazendo você sentir que está perdendo a oportunidade da sua vida. A segunda opção é quando uma pessoa compra um NFT por milhões como forma de criar notícia no mercado fazendo com que todos olhem para as criptomoedas. Com o aumento da procura por elas, maior é a valorização e com isso eles enriquecem ainda mais. Olha, eu sou velho e por isso eu posso estar enganado sobre o mercado de NFT. Mas uma coisa eu sei. A nossa sociedade está cada vez mais caminhando para um modelo de não posse. Plataformas como Uber, Airbnb, Netflix, Spotify, vem mostrando como o mundo está somente atrás da experiência sem ter necessariamente a posse de algo. Por que alguém compraria uma arte NFT por milhões se ela pode estar no seu monitor gratuitamente? E tem mais um detalhe que eu não vou falar muito agora. Se você quiser eu explico isso em outro vídeo. Ao entrar no Marketplace como o OpenSea, por exemplo, você paga uma taxa inicial e pode colocar todas as suas obras dentro da plataforma sem custo. Mas isso não significa que elas se tornam NFTs ainda. Existe um termo chamado Lazy Mining que significa o seguinte. As obras ficam disponíveis no Marketplace e só vão ser mintadas, ou seja, se tornar NFTs, quando alguém comprar. Antes disso, elas simplesmente são arquivos disponíveis online. Eu poderia entrar na sua página, baixar a imagem, criar um NFT com o seu arquivo antes de você. É claro que você poderia contestar a propriedade caso a sua obra fosse complexa. Mas isso em si já parece estranho. Olha, espero que isso não seja um balde de água fria para você, pois eu acredito muito no potencial da arte NFT. Então, como o NFT pode revolucionar o mundo das artes? De verdade. Na minha opinião, o futuro do NFT seria mais ou menos assim. Cada obra de arte física ou não teria um contrato NFT correspondente, que funcionaria como um certificado de autenticidade, certificado de propriedade e proveniência. Esse contrato NFT seria anexado à sua obra de arte na forma de um código QR ou mesmo um pendrive. O pagamento dessa obra de arte física aconteceria por meio de um contrato NFT. O dinheiro poderia ir para uma conta de garantia e, assim, o artista e o galeria só receberiam o pagamento quando a obra de arte chegasse em segurança na casa do comprador. Cada vez que uma obra de arte for vendida, o contrato NFT seria vendido junto com ela. Caso contrário, a propriedade sobre a obra de arte seria inválida. Seria como se a obra tivesse sido roubada. A implantação desse contrato reduziria os comportamentos fraudulentos mais comuns no mercado de arte, como lavagem de dinheiro e falsificações. E por aí vai. Também garantiria que todos os artistas recebessem royalties nas revendas das suas obras. Além disso, todo artista saberia a qualquer momento quem é o dono do seu trabalho, por quanto tempo ele esteve na posse dessa pessoa, trazendo uma transparência sem precedentes no mundo da arte. É claro que isso não resolve todos os problemas. Ainda há muito trabalho a ser feito tanto no NFT quanto no mundo da arte tradicional, para torná-lo mais inclusivo e o NFT mais ecológico. Além disso, esse futuro provavelmente criaria novos problemas de controle, especialmente para artistas e colecionadores e revendedores menos familiarizados com esse tipo de tecnologia. Mesmo assim, eu acho que seria um belo passo na direção certa. Se for feito com cuidado, essa tecnologia pode propagar para outros lugares além da arte. Quanto menos a gente apoiar um comportamento assimétrico do mercado de arte, onde algumas pessoas possuem muito mais informações do que outras, melhor vai ser para o desenvolvimento e nivelamento do sistema de arte. A simetria do mercado é boa somente para a minoria das pessoas que sabem mais. A gente precisa usar a razão para entender que os NFTs vieram para ficar, mas não nesse modelo de negócios. Bom, é isso. O assunto vai longe, mas por hoje é só. Se você tem uma amiga ou um amigo que possa se interessar por esse assunto, passe esse vídeo para eles. Além de me ajudar a divulgar esse canal, ajuda essas pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre arte. E como sempre, se você tiver alguma dúvida em assuntos relacionados ao mercado de arte, entre em contato comigo. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.